Ae, Brasil e Argentina Eu não posso dar a bola pro Messi não, gente Senão, lascou Lascou de vez Brasil e Argentina Não é final Mas vai ter a final um dia Como que não é final da Copa do Mundo, gente Brasil e Argentina Ixi Ae, Gol do Rapinha Replay, replay Goaço Não dá pro Messi Ah, gente, não dá pro Messi não Não dá pro Messi Dei pro Martínez Sorte que voltou pra mim aqui Tá, a bola tá com o Marquinhos do Brasil Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chute Gol do Marquinhos Replay, replay Isso daí Isso daí foi muito bom Galera, eu achou que ia derrubar Oxi O Neymar tá ali Tá bom Ah, todo mundo é bom aqui agora da Argentina Ah, eu ia dar um bebê Ah, eu ia dar um bebê Gol do Thiago Gol do Thiago Replay Intervalo Neymar, por enquanto, não deu gol Não deu Vou deixar a Argentina fazer gol pra Vou ficar com o Neymar Só dessa vez Mas se não era camisa 10 Agora é camisa 30 Só vou deixar a Argentina fazer gol Porque eu quero ficar com o Neymar É, mentira Brincadeira, gente Vou deixar a Argentina fazer gol no Brasil, não Não sou louco Pesava, mas também eu precisava Porque daí ia começar com o Brasil Daí eu ia pegar a bola ali Com o Neymar Ia fazer uma embaixadinha Que embaixadinha? O que, Guilherme? Uma carretilha Ah, eu fiz uma carretilha sem querer É um problema Alguém pode pegar a bola Duas carretilha Duas carretilhas Duas carretilhas Lo Celso Toma Aqui Toma O Amad Ah, gol do Neymar Replay Replay, replay Eu já fiz um gol assim Se não me engano Na vida real Eu já fiz esse gol Uma vez Dei carretilha e dei um chute Toma Eita Ah, mais um gol Nossa, a Argentina tá muito ruim A Argentina com zero O Brasil tá com cinco O Messi chorando Vai ver esse vídeo Se fosse na vida real Vamos Apito final Apito final Vamos ver aqui Faltas Um por cento Empreendimentos Zero por cento Precisões do passe Cinquanta por cento Pose de bola Cinquenta e oito por cento Finalizações certas Cinco e cinco Será que essa final da copa? Porque deve ser Brasil e França Oh, meu Deus do céu 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 Só não vou dormir E é a final da copa Hoje que o Brasil ganha Hoje que o Brasil ganha Hoje que o Brasil ganha Começa Vamos dar bíblia Mbappé O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Agora é Neymar e Mbappé Dois amigos Briga de amigo Todo mundo é brigo Toma Toma gol França Seus paneles Essa é o goleiro que eu defendeu Pega a bola Pega a bola Gol do Neymar Ah, foi o cachorro O cachorro lá Uh Dá um chute aqui Não sei porquê Não deixa o Mbappé pegar a bola Não deixa o Mbappé pegar a bola Nossa Quase, Bo Se mexe não, cara Toma Toma Gol Do Fred Do Brasil Não é do Brigh-Brother Gol do Fred Do Brasil Não é do Brigh-Brother Mbappé sempre dá bola Legal isso Que daí é mais fácil De ganhar Gente, eu sei da drible aqui Eu descobri num vídeo Igual do Marquinhos Eu acho que é dia do Brasil Foi nem gol, gente Foi nem gol E foi de gol Intervalo A França nem pegou na bola Não passa daquela vez Lá Que não foi pra mim Bater Rouba a bola, Neymar Rouba a bola Ó Jogando Pega a bola Aí é Vini Jr Também da carretilha Ó Que nem o Neymar Tá Ó, dá pro Vini Ou pro Neymar Ou pro Anthony Esse daí Sabe da carretilha Carretilha Carretilha, velho Golaço do Neymar Golaço do Neymar Mas você viu o chute A cabeça Que o Neymar deu Não usa A bola Ou Bater Não usa Nenhum craque Pode pegar na bola Só o craque do Brasil Senão Não dá certo Oh, vai Dá bola Não 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 chuta Lá Não chuta No gol Não chuta No gol Chuta logo Chute Vai A bola foi pro goleiro Uh Vou driblar Capítulo final Vamos ver Quem ganhou a copa Aí Brasil campeão Brasil campeão Tchau!